Paulo encerra a sua oração, a oração em favor dos Efésios, com louvor, com glória a Deus. Mas por que ele, quais os motivos ele tinha para louvar? Vamos ver. Primeiro, a graça dada a ele, dando a conhecer o mistério de Deus, o mistério de Cristo. A salvação aos gentios. Fazer com que ele soubesse pela graça e pregasse pela graça a salvação aos gentios. Agora co-herdeiros, co-participantes, participantes da família de Deus. Ele tinha também que louvar, tinha necessidade de louvar, pelo seu compromisso com essa mensagem. Ele louvava porque era prisioneiro de Cristo. Veja, irmãos, ele estava prisioneiro em Roma. Mas isso não importava. O que importava é que ele era prisioneiro de Cristo. Ele tinha que pregar esse evangelho. Ele não podia fugir de pregar esse evangelho. Ele também tinha que louvar a Deus, louvava a Deus, pelo seu entendimento da função cósmica da igreja. A igreja demonstrando o poder do Senhor Jesus em reunir todas as coisas. Ele também louvava pelo poder do Espírito Santo dado por Cristo. Outro motivo para louvar era o imenso amor de Cristo. Lembram-se a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O amor incomparável do Senhor Jesus Cristo. O amor inexplicável do Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, ele também louvava a Deus por estar cheio da plenitude de Deus. Deus havia concedido a ele e concede aos seus filhos a sua plenitude, as suas bênçãos plenas, a sua abundância de bênçãos. Vamos ver o louvor, então, à doxologia. A doxologia é a celebração do poder de Cristo exercido em favor dos crentes. A doxologia de Paulo é o louvor a Deus pela salvação oferecida à igreja por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa doxologia está nos versos 20 e 21 de Efésios 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre. Ele louva agora pela generosidade, a suprema generosidade divina. Pode fazer mais abundantemente qualquer coisa que possamos pedir ou pensar. O Senhor está pronto para nos dar. Mais ainda, para todas as gerações e para todo o sempre, a glória eterna a Deus o Pai. A oração de Paulo, de Efésios 3, de 14 a 21, tem um paralelo na oração de Efésios 1, de 5 a 23. Vamos ver algumas das coisas de Efésios 1, 15 a 23. Voltando para o segundo relato da oração de Paulo, Efésios 3, de 14 a 21, vemos que ele encontra forças na extensão cósmica do cuidado do Pai, em Efésios 3, 14 e 15. Na disponibilidade do Espírito Santo, Efésios 3, 16. Na parceria com o próprio Cristo, verso 17. E no amor imensurável de Cristo, versos 18 e 19. Isso é tão verdadeiro que ele imaginou os crentes sendo preenchidos de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 19. E celebrou essas realidades espirituais em louvor, novamente maravilhando-se com a abundância do poder de Deus ofertado aos santos. Efésios 3, 20 a 21. A doxologia da oração de Paulo. Paulo encontrava conforto na graça divina. E nós também podemos encontrar esse mesmo conforto, na mesma graça divina de 20 séculos atrás. Nós podemos encontrar esse conforto hoje. Veja o texto da nossa lição. Sempre que sentirmos a pressão de problemas, tentações e dúvidas, podemos nos voltar para esse relato animado das orações de Paulo. O apóstolo em prisão eleva nosso olhar ao grande horizonte dos propósitos e da graça de Deus. Lembrando-nos de que, seja quais forem as circunstâncias atuais, somos participantes do plano final de Deus e de seu poder que age em nós. Qual é, irmãos, o plano final de Deus? Efésios 1, versos 9 e 10. O verso para memorizar da primeira lição desse trimestre. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Fazer convergir nele todas as coisas. Nesse primeiro momento, irmãos, o Senhor Deus fez convergir em Cristo todos os seres humanos, judeus e gentios, criando a igreja, o corpo de Cristo, uma nova igreja. Não uma igreja étnica, como era a igreja dos judeus, mas agora uma igreja multinacional, multiétnica, formada por pessoas de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas e raças. Todos eles imbuídos da gratidão do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Todos eles certos de que a salvação se dá pela graça, unicamente pela graça e unicamente pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que a salvação se dá mediante a fé, mas a fé na graça tão generosa, tão abundante de Deus o Pai e do Senhor Jesus, seu Filho, o Cristo.